O crime aconteceu à luz do dia na área central de Umarama. Um veículo Ford Fiesta ficou completamente destruído após ser incendiado na Rua Goiás, zona 2 do município. Câmeras de segurança de uma residência próxima ao local flagraram o momento exato em que o carro foi queimado. Bombeiros foram acionados para o combate às chamas. Segundo informações, a proprietária do veículo informou que foi criminoso. Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem se aproxima do veículo com um galão cheio de material inflamável. Ele então joga o combustível no automóvel e, em seguida, ateia fogo. As imagens ainda mostram a proporção das chamas, que quase atingem o autor, que logo foge quando o fogo se alastra. O automóvel incendiado pertence a uma jovem de 26 anos que trabalha em uma academia próxima ao local onde o veículo estava estacionado. A vítima preferiu não gravar a entrevista, mas informou no local que o homem que aparece nas imagens ateando fogo é seu padrasto e uma briga por partilha de bens seria a motivação do crime. A versão sobre o desentendimento familiar também foi repassada a guardas municipais, que foram os primeiros a chegarem ao local do incêndio. Quando a gente vinha saindo da Avenida Maringá, com a Londrina, um cidadão parou a gente e falou que tinha um carro aqui na Avenida Goiás pegando fogo. Aí a gente deslocou rapidamente para cá, chegamos aqui e realmente constatamos que o carro estava pegando fogo. Já fizemos o isolamento do local, porque o fogo já tinha tomado o carro inteiro e só aguardamos a chegada do bombeiro, porque daí só fizemos o isolamento mesmo e ficamos aguardando a chegada do bombeiro. Assim, em relação ao proprietário do veículo, ela não chegou a conversar com os senhores? Ela conversou, eu peguei o nome dela, tudo, e orientei ela qual é o procedimento que ela deve fazer, né? Qual foi a informação repassada por ela? Ela falou sim para mim que o carro é dela, só que está no nome do padrasto dela e o padrasto dela já vem tendo problema com o padrasto já há algum tempo e ela disse que acha que foi o padrasto que colocou fogo no carro que ele já tinha feito essa ameaça que ia colocar fogo no carro. A polícia não foi acionada no local, mas acompanhada de guardas municipais, a proprietária do veículo esteve na delegacia, onde registrou um boletim de ocorrência. O caso está sendo investigado.